Você que segue o nosso canal, nós temos uma grande novidade. O YouTube acabou de liberar para a gente o Clube dos Canais. Não sei se você percebeu, mas agora tem um botãozinho escrito Seja Membro aqui no nosso canal. E ele funciona da seguinte forma. Você que está sempre participando aqui das nossas lives, que está vendo os nossos vídeos, você agora pode apoiar o Instituto Pindorama a partir de R$ 2,99 por mês e você vai ter contrapartidas do Instituto de acordo com a faixa de contribuição. Começa em R$ 2,99, vai até R$ 99,00. E aí de acordo com a mensalidade que você escolher, você pode ter acesso a canal exclusivo no Telegram para estar conversando com a gente. Você pode ter acesso a lives exclusivas, onde a gente vai tirar suas dúvidas. Enfim, são várias novidades e várias possibilidades agora com essa nova funcionalidade que é o Clube dos Canais, que o YouTube só libera para canais que já passaram de 50 mil inscritos e que tem um alto engajamento com o público. Então como os nossos vídeos sempre estão tendo bastante curtidas, o pessoal está comentando bastante e tudo mais, o YouTube fez esse favor de estar liberando para a gente essa funcionalidade. e isso ajuda muito a gente continuar o nosso trabalho, a gravar novos vídeos sempre, e estar trazendo sempre essas novidades para vocês. Então você que ainda não é membro, participe, clique no botão Seja Membro, escolha a faixa de contribuição que você quer, clique para você ler os benefícios de cada faixa, e aí você pode decidir qual será a sua contribuição, o seu apoio aqui para o Instituto Pindorama todo mês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Conto com a audiência de vocês em nossos vídeos e lives, mais uma vez. Obrigado!